Salve galera, aqui é o Laércio Refundini, com o meu super irmão Thomas Eloy. Salve Monstro, fala galera do canal, estamos aí. Caramba, e hoje a gente vai trazer, Tom, aquela série Giga pra Deltois. Caramba, a gente vai arregaçar, Deltois é absurdo, a gente vai passar por várias cabeças dele, mas segura, que vai ser foda. Galera, então a gente tá aqui, Tom tá sentado num banco, a gente tem dois halteres pequenos razoavelmente, e o interessante é que você consegue fazer essa série em academias pequenas como de prédio, de hotel, é super tranquilo e vai levar uma alta intensidade pro seu deltoide. Vamos começar, Tom? Vambora! Vamos lá, mano! A gente começa então, galera, com a parte posterior do ombro, aquela parte de trás, porque ela é mais fraca mesmo, então é interessante começar com ela. A gente tem um crucifixo inverso, uma coisa que é simples, mas faz uma diferença gigante a trazer o cotovelo um pouco mais pra frente quando sobe. Então, ó, ele desce o peso atrás do pé, e aí quando sobe, leva ele pra frente, ó. Dessa forma, jogando todo o trabalho no posterior de ombro. Excelente! Mano, sobe e tenta segurar um pouco em cima agora, Tom. Galera, olha só que legal! Ele segura em cima, mas a musculatura cede, ó. E dá pra perceber isso. Agora eu quero aquele cotovelo pra cima, mano! Galera, de novo a gente vai fazer o quê? Vai jogar o cotovelo dele pra frente. Vai, mano! Pra frente. Vamos, Tom! Vamos, Tom! Olha como já tá chegando próximo da falha. Vai! Agora, Tom! Vem, mais uma! Senta! Galera, a gente muda a cabeça agora. Eu quero uma elevação lateral, mano! Excelente! Galera, percebam que a gente, não que deixou de trabalhar a cabeça posterior, mas a gente tá dando enfoque agora na lateral. Vamos colocar aquela leve pausa aqui em cima. Isso! Vai! Muito bom! Olha como já começa a falhar. Tom, agora eu quero que você faça mais uma. E aí levanta. Continua na lateral em pé, Tom. Vai! Excelente! E aí você vai tá falando assim, Lércio, mas você saiu de uma elevação lateral sentada pra uma elevação lateral em pé. O que muda? Muda que o fato dele tá em pé, ele consegue colocar um leve balanço e isso já começa a ajudar na fadiga que já tá acontecendo. Excelente, Tom! Agora eu quero aquela remada alta, mano. Eu quero aqui, ó. Vem! Boa! Cotovelo mais pra cima e a mão mais pra baixo, Tom. Vem! Aí! Galera, a gente volta agora a trabalhar o posterior de ombro e a cabeça lateral juntos. Vai! Boa, Tom! Vamos! Eu quero mais uma. Excelente, Tom. Agora eu quero a frontal aqui, ó. Palma da mão pra baixo. Muito bom! Galera, sempre que você consegue aplicar um leve balanço, isso faz com que você alivie a tensão da lombar. Então é interessante fazer isso. Só não exagera, né? Tom, mais uma. Agora eu quero o polegar pra cima, mano. Polegar pra cima. Vem! Galera, o senhor, você mudou a pegada. O que que muda? O fato dele tá agora numa pegada neutra faz com que o bráquio radial e bíceps comecem a ajudar o deltóide nesse trabalho. Vamos, irmão. Vamos que dá. Vai! Mais uma. Tom, agora eu quero a palma da mão pra cima. Galera, a gente começa agora mais ainda com a ajuda do bíceps. Vem! Reparem como que o pump do deltóide já existe. Vamos lá, mano. Cabe ainda. Vai! Vai! Eu não sei se vocês perceberam, galera, mas o Tom, ele continua segurando um pouco em cima. Tom, pode dar esse balanço embaixo. Sim. Balança embaixo. Pode deixar ele entrar aqui, ó, do lado da coxa e subir. Deixa ele entrar do lado da coxa. Isso! Galera, a gente tá lançando mão de estratégias pra exaurir cada vez mais essa musculatura. Vamos, mano. Vamos, Tom. Boa! Galera, fazer agora o alternado faz com que você dê um leve descanso pra aquele braço que não tá trabalhando. Percebam como que a gente tá avançando cada vez mais na fadiga. Vai! Bom, agora eu quero sentado, mano. Um desenvolvimento, velho. Galera, é o seguinte. Até agora a gente fez vários exercícios monoarticulares, ou seja, somente a articulação do ombro trabalhando. E a gente entra num multiarticular. Então a gente tem ombro, cotovelo. E o que que muda, Laércio? A gente coloca mais músculos acessórios na trabalhar. Então, olha lá. A gente tem peitoral clavicular ajudando o Thomas agora. A gente tem tríceps ajudando a fazer com que esse ombro chegue à exaustão total. Vamos, mano. Vamos, mano. Exaustão. Vamos, mano. Não, não. Volta, Tom. Volta, Tom. Volta que dá. Vai. 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 Vai, mano. Deu, mano. Ah, garoto. Se liga isso. Galera, se liga o posterior, o lateral. Olha como veio, né? Galera, o seguinte. Foi absurdo de legal. A gente começou no músculo mais fraco. Aí a gente reduziu a alavanca dele. Aí a gente foi para um músculo mais forte. Reduziu a alavanca. A gente foi para um outro músculo que estava trabalhando muito pouco. Começou a mudar a pegada. Porque assim a gente começou a colocar músculos acessórios. Aí a gente saiu de monoarticular para multiarticular para colocar mais músculos acessórios. Ou seja, a gente veio tirando intensidade a cada falha, a cada fadiga, para que conseguisse exaurir completamente o deltóide dele como um todo. Tom. Caraca, monstro. O cara quer cagar comigo aqui, galera. Parabéns, velho. Que sério, hein? Que sério. Fala para a galera, mano. Como que foi isso? Sério é muito especial. Gosto muito de fazer esse tipo de sério, monstro. Então, fadiguei posterior. Você já trocou automaticamente para a lateral. Fadiguei a lateral. Fiquei em pé. Então, tive uma sobrevida. Adorei a sobrevida. É, sentado já não estava indo mais. Falei em pé aqui, lateral. A sobrevida novamente para o frontal. Foi para a remada alta. Caralho. Foi a remada alta aqui. Descansei então um pouco do meu cotovelo aqui. Ficou mais fácil um pouco. Porém, foi fadigando e eu sentindo cada vez menos o ombro. Partimos para a frontal. Frontal comecinho. Fiz duas que pareceu fáceis. Depois já ficou um chumbo. Braço, um chumbo. Tentando manter muita atividade aqui. Muita atividade. Passamos para a supinada. Fiz a supinada. Quando eu troquei para a unilateral, senti bem aqui. Aliviou um braço. Um braço ficou descansando enquanto o outro estava trabalhando. Já estava praticamente na fadiga. E partimos aqui para o desenvolvimento, onde não aguentei fazer nem cinco. Teve uma hora que você falou, chega, mano. E eu falei, não, vai, 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 Tom. Mano, você levantou, velho. Parecia que era o outro, mano. Consegui mais três ali. Ele foi a raça. Caramba, meu. Que gás, velho. Que energia, mano. Surreal, mano. Série muito boa. Adorei. Arregaçou. E o melhor de tudo isso, o Tom, ele só deu uma aquecida e ele não tinha ideia do que a gente ia fazer. Fala aí, Tom. Pegadinha. Fazer uma pegadinha. Pegadinha com o Tom Azeloy. Hashtag. E puta série fantástica, meu. Arregaçou, Tom. Galera, agora eu quero, de todos vocês que estão assistindo a gente, Instagram. Arroba Tom Azeloy. Por favor, o Instagram desse cara é animal. Vocês vão conhecer o nhoque pesadão. Você, eu não vou falar mais. Você vai ter que ir lá pra ver. Vai lá pra conhecer o nhoque pesadão. E o seguinte, né? Deixa o like aí nesse vídeo. Por favor, coloca nos comentários como que você viu, o que você achou. Se inscreva no canal. Lá no Instagram eu também tô, né? Quero você lá. Arroba Laércio Refungine. Vai ser um prazer te receber. Arroba Laércio Refungine. 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 Obrigado.